Quer se tornar um mágico profissional? Então recomendo 100% a você a maior plataforma de mágica do Brasil, que é o Magiconline.com. O curso pra você se tornar um mágico por completo. Todos os tutoriais são feitos por os melhores mágicos do Brasil e em alta qualidade. Lá você vai encontrar centenas de tutoriais de mágica com carta, com moedas, elástico, mentalismo e dicas maravilhosas de cada um deles. Toda sexta-feira, uma incrível mágica nova. Não se esqueça de conferir. Link na descrição. F*** you! F*** you! E aí gente, meu nome é Rafael e eu tô aqui pra ensinar vocês o Waves, que é atualmente o meu One Render de favorito. É uma preparação que vem algo maior por aí. Não é muito difícil. Você deve pegar logo. Não exige muito treino. Enfim, eu adoro esse corte. Eu acho que eu já falei o bastante. Então vamos pro tutorial. E aí gente, meu nome é meu nome. Tchau. 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 Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se você quer algum movimento específico, deixe nos comentários. Se você gostou, deixe a sua opinião também. Eu adoraria ler. Então, abraço.